E hoje a gente vai ver as primeiras impressões desse smartwatch aqui que é bem baratinho faz lembrar bastante o Apple Watch que é o Aio ou Ivo modelo HW12 Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje a gente vai conhecer esse smartwatch aqui que é super baratinho tem a cara do Apple Watch série 6, mas na verdade é o Aio ou Ivo modelo HW12 Pois é, ele é a cara do Apple Watch, só que ele custa muito menos do que o Apple Watch Mas antes da gente começar a conhecer melhor esse smartwatch aqui vamos dar uma olhadinha só na caixa dele para ver como é que é, tá? Essa é a caixa dele, ele vem desse jeito aqui na verdade você tem vários e vários fabricantes desse modelo de smartwatch Esse smartwatch aqui eu adquiri durante a Black Friday chinesa, chegou agora na minha mão então a gente já vai fazer um vídeo aqui de primeiras impressões para ver como é que ele é, tá? Bom, abrindo a caixa aqui para a gente ver como é que é o interior é desse jeitinho aqui, ele já apresenta o manual dele logo aqui de cara aqui você tem o espaço onde seria destinado para o smartwatch ficar acomodado aqui dentro eu imagino que você vai ter o carregador, exatamente, eu ainda não tinha aberto essa parte, tá? Ele tem esse carregador aqui que é USB padrão numa ponta e tem aquele engate que é magnético na outra para se acoplar na parte traseira do smartwatch Bom, só para a gente conhecer melhor aí o carregador, como eu disse, é USB padrão numa ponta, tá? E aqui você tem aquela outra parte que tem aquele engate que é magnético, tá? Colocando aqui atrás do smartwatch só para a gente ver como é que fica Aqui tem os contatos, você chega aqui, ó, já acoplou, é desse jeitinho aqui que ele fica O aparelho, como eu falei, tem um visual muito parecido com o Apple Watch, para não dizer aí idêntico Ele é muito, muito, muito parecido mesmo, tá? Até a pulseira dele é de silicone e é da mesma cor aí do novo Apple Watch, tá? Aqui atrás você vai ter os sensores, também que fazem lembrar bastante aí a parte traseira dos Apple Watch Aqui, desse lado, você vai ter esse botão aqui que faz tudo, tá? Liga, desliga, acessa menu Você pode usar também ele girando aqui para você fazer o rolamento dos menus e por aí vai Mas antes da gente continuar, já vou pedir para você deixar aquele like aí e fortalecer o canal Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade Aproveita e já participa também dos meus grupos do Telegram e do WhatsApp Eu estou sempre colocando cupons e link de produtos em promoção quando eu encontro Os links estão aqui embaixo na descrição Bom, eu acho que para a gente ver melhor aqui o smartwatch, vale a pena mudar o ângulo da câmera Para que vocês possam acompanhar aí melhor o visual e as funcionalidades que ele apresenta Bom, vamos lá galera, vamos dar uma olhadinha aqui no smartwatch então HW12, tá? Olhando aqui, ele é muito, muito parecido realmente com o Apple Watch Aqui atrás seriam os sensores, aqui os conectores A pulseira dele é de silicone e é um silicone bem gostoso ao toque, tá? Transmite aí uma sensação de qualidade por incrível que pareça Você consegue fazer a troca, tá? Dessas pulseiras da maneira que você achar mais interessante, tá? Inclusive ele vem com uma pulseirinha de brinde aqui Quando você adquire esse produto por esse lojista que eu vou deixar aí embaixo na descrição, tá? Aqui é a tela dele, é uma tela que tem um brilho até bem interessante Não está no brilho máximo, tá? Isso aqui para não ficar estourado aqui na câmera Eu acabei diminuindo, o brilho é interessante Bom, dando uma olhadinha aqui na lateral, você vai ver que tem um botãozinho aqui que é típico dos Apple Watch, tá? Esse botão é um botão mesmo, tá? Você clica aqui, ó Ele acende a tela, clicou de novo, entrou no modo de funcionalidades, tá? Além disso, ele tem a opção de você fazer isso aqui, ó Você gira ele e você dá o zoom ou afasta o menu de funcionalidades, tá? Além disso, se você der um clique duplo, por exemplo, ó Você rearranja aqui a maneira como você visualiza as funcionalidades, tá? O menu de funcionalidades Vou de novo apertar aqui Aí agora ele passou para esse estilo aqui de menu, ó Então você tem essas opções de menu dando dois cliques consecutivos, tá? Olha lá, você voltou para aquele menuzinho que é mais característico aí dos Apple Watch Mas antes de a gente começar a acessar aquele menu gigante lá de funcionalidades Vamos ver aqui os atalhos que o aparelho já disponibiliza para a gente, tá? Se você puxar aqui de cima para baixo Você tem acesso aqui, ó A um menuzinho onde você vai encontrar aqui a lanterna, configurações Para você desligar o aparelho Aqui é para você mexer no brilho Aqui você liga ou desliga as ligações Bluetooth, tá? Porque ele consegue fazer a ligação via Bluetooth E essa última opçãozinha aqui é para você bloquear a tela, tá? Voltando aqui para a tela inicial Se você já puxar de baixo para cima Você tem acesso rápido às mensagens Como não tem nenhuma mensagem recebida ainda Tá vazio isso aqui, tá? Voltando aqui para a tela inicial Puxando agora da esquerda para a direita Você tem acesso a um outro menuzinho rápido aqui Onde você consegue ver as horas, o dia da semana, tá? E a data Você consegue ter um botão rápido aqui para a SOS Caso você queira chamar aí a emergência Aqui, ó Você tem as... Deixa eu ver se a câmera vai focar aqui para ajudar a gente, ó Aqui você tem um acesso rápido Aos últimos aplicativos A câmera não está ajudando muito, ó Mas aqui você tem um acesso rápido Aos últimos aplicativos Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui Acho que agora ajudou Aqui você vai ter um acesso rápido, então Aos últimos aplicativos que você selecionou, tá? No caso aqui são configurações A calculadora E a parte aqui que informa Dos seus exercícios, tá? De passos, de distância percorrida E calorias gastas, tá? Voltando para cá Puxando aqui agora da direita para a esquerda Você vai ter acesso a outras funcionalidades, tá? Frequencímetro Você vai ter acesso aqui também aos dados aí Rápidos de passos, de frequência De distância percorrida Você vai ter aqui acesso ao clima Você vai ter acesso aqui ao seu player de música E aqui você pode ir acrescentando Outros tipos de funcionalidades, tá? Por exemplo, você pode colocar aqui, ó Para você saber a sua oxigenação sanguínea Isso aí vai do gosto do freguês Antes da gente passar para as funcionalidades Não sei se vocês estão reparando Mas aqui você já tem alguns atalhos Aqui mesmo na tela principal Por exemplo, ó Se eu clicar aqui, ó No coraçãozinho, você vai ser levado aqui Para a frequência cardíaca Se você clicar aqui, ó No homenzinho correndo Você entra no modo de exercícios, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais Sobre o modo de exercícios Então vamos entrar agora nas funcionalidades, tá? Esse aqui é o layout aí Atual que a gente escolheu Para as funcionalidades ficarem dispostas, tá? Você pode, como eu falei, ó Ampliar, dar zoom e afastar Eu prefiro deixar mais próximo assim E aí você pode Manusear aqui, ó Do jeito que você quiser Ele é totalmente touch Então fica bem mais fácil Vamos entrar aqui, por exemplo No menu de calculadora Aqui você vai poder fazer suas continhas aí Você também pode entrar aqui, ó No menu de acesso rápido As atividades físicas, tá? Aí aqui você vai ter corrida Você vai ter o ciclismo Piscina, abdominais Você vai ter flexões Você vai ter movimento livre Você vai ter acesso ainda aqui Ao monitoramento de sono Onde você vai conseguir ver aí Os dados de sono Da sua última noite de sono, tá? Vamos colocar um outro tipo de layout Aqui de menu Para a gente poder entender melhor Quais são as funcionalidades Que o aparelho traz, tá? Vamos deixar assim, então, ó Você vai ter frequência cardíaca Você vai ter aqui O monitoramento de sono Ligações Você vai ter aqui, ó O medidor de pressão arterial Você vai ter aqui a parte de exercícios Você vai ter aqui o tempo Aqui você vai ter a oxigenação sanguínea Você vai ter ainda Duas possibilidades de menus De exercícios, tá? Clicando nesse aqui, ó Você vai ter corrida ao ar livre Ciclismo ao ar livre Isso aqui é como se fosse Uma natação ao ar livre também Abdominais Você vai acabar tendo outras opções Entre montanhismo E outros tipos de esporte, tá? Se você clicar em outros aqui Ele vai fazer um computo genérico De algumas informações Como é o caso dos passos As calorias E da frequência cardíaca Voltando aqui Para aquela tela Você vai ter essa outra opção Que a gente já explorou, tá? Tem basicamente as mesmas coisas Só que agora Focado na parte interna, tá? Então, ó Corrida interna Que é a esteira Você vai ter o ciclismo Você vai ter aqui A piscina Você vai ter Abdominais Flexões Aquilo que a gente já viu, tá? Então é como se Uma parte fosse destinada A exercícios ao ar livre E a outra destinada A exercícios internos, tá? Aqui você vai ter Aquele acesso rápido aí De algumas métricas De exercícios Aqui você vai ter A parte de notificações De configurações Em configurações Você pode ajustar o brilho Você pode ajustar a duração Que a tela vai permanecer ligada Aqui é para você ligar E acionar o giro de pulso, tá? Aqui você vai ter O modo de não perturbe Para você não receber Nenhum tipo de notificação Ó, sons e vibração Aqui você faz Os ajustes gerais, tá? Você vai ter essa opção aqui Ainda de tirar foto Se você entrar aqui, ó E girar o pulso Você vai bater Uma foto aí Utilizando o seu smartphone Aqui é o medidor de pressão Você vai ter aqui os alarmes Você vai ter aqui O player de música Que eu já mostrei lá Naquela configuração De atalho rápido E aqui você vai ter A calculadora Se você puxar novamente Para o lado Você retorna ao menu inicial Como eu falei O aparelho também consegue Fazer ligações Via bluetooth, tá? Você tem aqui Uma parte de microfone Esse buraquinho aqui Para captar a sua voz E do outro lado Você vai ter A saída de som Para você ouvir A pessoa falando com você O aparelho apresenta Certificação em PX7 Não aconselho você A mergulhar com esse aparelho aqui Mesmo ele tendo Certificação em PX7 Por causa dessas entradas Aqui dos falantes E do microfone, tá? Pode dar ruim Então você pode Acabar ficando aí Sem o seu smartwatch Você tem algumas opções Ainda de watch face Se você segurar Assim na tela Você consegue ir Alternando Você vai ter essa Segurou novamente Para trocar Nem sempre tem Uma resposta assim Tão rápida Você vai alternando Entre as watch faces Já pré-carregadas Aqui nele, tá? Essa aqui do pato dançando Sinceramente Eu não curti não Não sei vocês aí Mas Para mim Não dá não Eu de todas Eu preferi essa No aplicativo dele Você ainda vai encontrar Algumas outras Possibilidades de watch face Mas Isso eu vou trazer No review Como eu disse Eu adquiri esse aparelho aqui Durante a Black Friday Chinesa E ele saiu para mim Por volta aí Dos seus 150 reais Aproximadamente, tá? Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição Caso vocês estejam Interessados Em adquirir Uma unidade Dessa aqui Bom, como vocês puderam ver É um smartwatch Bem interessante Traz algumas funcionalidades Também bem interessantes Que vai chamar a atenção De bastante gente Além do visual dele Ser idêntico Ao Apple Watch Vale lembrar Que caso você tenha Ficado interessado Nesse aparelhinho aqui O link vai estar Aqui embaixo Na descrição Mais pra frente Eu vou trazer As minhas impressões Finais sobre esse aparelho Aqui com tempo de bateria Precisão aí Dos sensores E dos monitoramentos E se você curtiu o vídeo Já sabe Deixa aquele like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificação Pra você não perder Nenhuma novidade Até o próximo vídeo E bye bye